Olá, bem-vindos ao canal Coisas da Nath e hoje eu vou te ensinar um aplique muito fofo pra você decorar caderno, planejamento de aula, vai arrasar, ainda com um jeitinho, com umas coisinhas bem diferentes que eu vou te dar alguns pulos do gato aqui. Bora lá comigo? Bom gente, a base que é o caderno eu já tenho ensinando aqui no canal, então eu vou pular essa parte. Eu tenho alguns cadernos com várias formas de serem feitos. Esse daqui foi o último que eu fiz igualzinho a que tem uma bonequinha com cabelo laranja e tem a técnica ali com carimbo. Se você ainda não viu esse vídeo, vale a pena conferir. Então eu passei aqui esse frufruzinho de elástico, ele é um caderno pra você anotar pedidos, encomendas pra festa infantil, pra lembrancinha. Então eu explico lá tudinho nesse vídeo da bonequinha com cabelo laranja. Eu usei a maquininha de corte pra fazer os cachinhos. Se você não tiver a maquininha de corte, não precisa se preocupar porque ele vai ter uma base por baixo de cabelo que dá pra você utilizar normalmente pra fazer a boneca. Então você já vai fazer uma boneca com cabelo ondulado ali, né? Que é a base que fica por baixo. Por cima eu vou colocar esses cachinhos. Mas eu tenho aqui uma dica pra te dar porque se a tua base transparente, que é aquela que faz o sanduíche com EVA pra colocar na máquina, né? Se a tua base transparente já estiver bastante gasta, ela vai afinando, né? Que ela vai ficando opaca com a marca da faquinha, ela vai afinando. E se você usar uma faquinha tão detalhada, tão cheia de voltinha, igual essa daqui, ela não vai cortar direito. Então a tua base, ela tem que estar nova, né? Ela é semi-nova, né? Com pouco tempo de uso pra que ela corte direto. Eu até deixei uma aqui pra você ver. Olha só a facilidade. Isso porque eu usei uma base nova. Se a tua base estiver velha, capengada, e você estiver precisando de outra, dá uma olhada lá no site do Armarinho Fogaça. E usa o meu cupom, que é NATINDICA, tudo junto, com N e o I em maiúsculo, você ganha um desconto ainda no valor total da sua compra. E lá tem as bases pra reposição. E aí, minha amiga, você vai se sentir o quê na Disney? Porque isso vai cortar com uma facilidade. Olha só as voltinhas. Não tem nenhuma agarrando, tudo soltinha. Já essa faquinha aqui com o cabelinho encaixado, é lá do Instagram, cantinho do EVA.md. Você escreve tudo junto, em minúsculo, cantinho do EVA.md, que vai cair lá no Instagram dela. E você pede pra Margarete o catálogo, que tem as fotos e os preços. Diz que viu aqui no canal Coisas da Nath, que ela vai saber qual é o cachinho, tá bom? Olha só. Se você não tiver faquinha, se você não tiver maquininha de corte, você não vai perder essa ideia, porque a base que fica por baixo, já dá pra você utilizar também. O que eu vou fazer aqui? Eu vou cobrir com os cachinhos inteiros, vou cobrir essa base aqui que eu fiz por baixo. Porque se você fizer assim, ó, inventar de fazer um cabelo puro, ele vai ter marcas por baixo puras, né? Com buracos. Então, você tem que ter uma base por baixo. Vou cobrir e já volto. Olha só, gente. Essa é a primeira camada. Como que eu vou fazer? Vou colando todos, a tirinha completa, que ela vem assim. Vou pegar depois alguns aqui no canto, que vai sobrando uns espaços. Vou cortando aqui, ó, os menorezinhos e vou enfiando pra poder cobrir os espaços. Só que assim, ele não fica ainda bonito, né? Só que é nessa parte, é nessa hora que a gente vai colar a cabeça, o corpinho, tudo, pra depois vir com a outra camada de cima. Então, eu vou repetir a primeira camada também aqui agora na franja. Nesse primeiro momento aqui, né? A primeira camadinha do cabelinho enrolado não ultrapassa a borda. Mesmo que ainda fique faltando um pedacinho, se você ver que vai ultrapassar, ó, você corta. Porque senão, na hora de montar o caixinho, vai ficar muito pra fora. Então, essa primeira camada, mesmo que fique essas bordinhas aqui, ó, mantém dentro do desenho, tá bom? Aqui, ó, e a primeira camadinha da franja ficou dessa forma aqui, eu já sei que depois eu vou vir com um mais altinho aqui, ó. Então, vai formar, vai dar um volume. Eu vou usar aqui um EVA azul, que ele já tem o efeito jeans, pra simular aqui uma jardineira. Esse bracinho, ele tem a ponta reta, porque ele tá pegando ali na borda, bem embaixo no caderno. Então, a gente vai ter que colocar ele na mesma direção aqui da jardineira. Agora, eu vou virar essa bordinha pra trás e vou colar pra que ela não perca esse movimento de voltinha. Vou deixar um pouquinho larguinho pra que ela tenha esse volume aqui, ó. Colei ela no cabelinho, então, eu vou firmar aqui na base do cabelo também a jardineira, né? Eu passo cola até nessa altura, na cabecinha, porque não adianta eu fazer a segunda camada e aqui por trás vai ficar a cabeça, enfim. Então, assim, eu já poupo meu tempo e só vou fazer a segunda camada por fora. Pra essa parte, eu vou soltar os cachinhos pra que eu possa posicionar, porque ele tem uns que são maiores, outros que são menores. Então, aqui, como ficou um buraco grande, eu vou usar o cachinho maior pra tampar e ficar assim por cima. E vou preenchendo, ó. Nessas emendas, assim, onde que tem o buraquinho, eu venho com o outro separadinho e aplico. Olha só, gente. E se você for vendo mais buraquinhos, mais partes abertas, você vai colocando mais por cima, tá? Deixa de forma harmoniosa, sem ficar indo pra fora do desenho. Caneta permanente preta pra fazer esses detalhes. Aqui na bochecha vem um pulo do gato, que pra ela ficar, assim, bem aguadinha, bem delicadinha, eu peguei o giz pastel seco, molhei o dedo e fui passando, esfregando bem. E aí ela vai dar esse efeito, assim, mais delicado, né? Mais rosadinho. E pensando em quem não tem faquinha, eu escrevi planner à mão, né? Planejamento. Dá pra você fazer com canetinha permanente preta, escrito aí à mão, letrinha cursiva, e fica uma gracinha. E pros olhos eu vou usar miçangão. Achei esse retalhinho aqui, eu vou usar ele pra fazer um detalhezinho no cabelo. Vou tirar essa barra aqui, que não tem desenho. Marquei o meio, só pra que eu tenha aqui uma guia pra saber onde que eu vou colocar as pontinhas. Encontrei as duas pontas no meio. E agora eu vou apertar. Feito isso, vou passar cola aqui em cima pra subir. E vou apertar novamente. E agora é só colar aqui na lateralzinha do cabelo. Tinta de PVA terracota. Esse pinta bolinha aqui é um kit lá do site do armário e o fogo. Aqui vem vários. Cada pontinha tem uma ponta diferente, né? Uma bolinha diferente pra você fazer bolinhas finas, mais grossas. Eu peguei o mais fininho do estojo e vou fazer pintinhas. Pincel bem fininho, umedecido na água. Tiro um pouquinho aqui na minha mão. Vou fazer a sobrancelha. E tá prontinha. O que você achou dessa peça, gente? Olha que coisa mais amorosa pra você fazer seu planejamento de aula, até o seu caderno de pedidos, também de encomendas. Ih, imaginação, ó, voa, solta quadrinhos pra quarto. E se você fizer essa peça, me marca lá no Instagram, arroba Coisas da Nath, pra que eu possa ver, tá bom? Os moldes ficam pra você no Facebook Coisas da Nath e também no blog Coisas da Nath. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!